Se a sua moeda estiver como esta minha, sua peça é uma peça rara e muito valorizada no mercado numismático. Estamos falando da moeda de R$ 1,00, ano de fabricação 2008, com um núcleo cortado. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Esta é uma peça diferenciada e rara de estar conseguindo no troco, porque aqui nós temos um erro ocorrido antes do processo de fabricação. Os fornecedores da casa da moeda, ele fornece os discos lisos do núcleo e do anel. Aqui nós temos uma peça bimetálica com dois materiais, diferente um do outro. O núcleo em aço inoxidável e o anel em aço revestido de bronze. No momento da confecção do núcleo, houve o corte. O corte do disco, ele não ficou por completo, porque aqui nós temos a parte conhecida como final de chapa, que é o corte no formato em meia lua. No momento em que esta peça foi para a fabricação, por faltar pedaço do núcleo da moeda, ela formou esta dimensão. Muita atenção, porque este detalhe aqui pode ser falsificado. Lembramos que as moedas de um real, por ser bimetálica, essas duas junções de materiais podem ser removidas. E às vezes as pessoas com má intenção, removem o núcleo, cortam um pedaço dele e encaixam ela novamente, tentando enganar as pessoas. Mas aqui nesta moeda, nos traz um detalhe que torna ela uma peça autêntica. E você que está chegando agora, ou você que já coleciona há um bom tempo, está na dúvida a respeito deste detalhe? Confira junto aqui comigo. Todas as moedas quando ocorrem estes cortes, seja nas moedas de um real, ou em outras moedas do plano real, ou aquelas que já saíram de circulação. Devido ao alívio da pressão ocorrer nesta junção, ele parte para o outro lado. Aqui nós temos um alívio da pressão, como vocês podem identificar, a cunhagem ficou um pouco borrada. Aqui nós temos uma leve camada do detalhe do alívio da pressão. E observando dos dois lados, você vai ver que ela está com uma cunhagem diferente, bem na região onde aconteceu o alívio da pressão. Existe núcleo cortado menores do que esse, que pode ocorrer do alívio da pressão não apresentar. E maiores do que esse, o alívio da pressão vai ser maior. Esse é um detalhe que você sempre tem que ficar tendo nas moedas com o núcleo cortado, que é a parte interna, ou também o anel cortado. Lembrando que esse detalhe aqui ele nos traz em outras moedas, e quando acontece isso, a autenticidade é devido ao alívio da pressão. Aqui no nosso conteúdo temos outras peças com esse detalhe, e você que quer conhecer mais essas peças detalhadas, temos uma playlist completa de moedas com finais de chapa. Vamos conferir o valor de catálogo para esta incrível moeda. O catálogo nos ilustra duas peças aqui, uma 2008 e outra 2019. Os cortes diferentes da que eu estou apresentando. A 2008, o valor sugestivo dela é de R$ 280,00. Temos aqui reconhecido em 2011 corte duplo, a diferença de valor partindo para R$ 320,00. Esta peça aqui é uma peça que raramente você vai conseguir, uma como esta, pode ser que você encontre o semelhante com corte maior ou até menor do que esta. As variações de valor vão ocorrer dependendo do tamanho do corte. Esta peça aqui pode chegar nos valores de R$ 300,00 a R$ 400,00. Pode ocorrer alterações tanto para mais quanto para menos. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo Z for lançado, chegue você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.